Faz uma eleição muito importante, uma eleição limpa, onde houve uma concorrência da forma mais correta possível pela parte do vereador Leonardo Bruno. Tive a oportunidade de andar de casa em casa, nas mais diversas localidades do município de Passo do Minha. Mantive o meu compromisso de campanha, o formato do Leonardo Bruno fazer campanha, que é de visitar as famílias dominezes, visitar e buscar o voto consciente, o voto conquistado, o voto onde nós tivemos a oportunidade de falar sobre as nossas propostas e principalmente sobre aquilo que nós fizemos durante esses quatro anos, três anos e nove meses na Câmara Municipal de Passo do Minha. Fui um dos vereadores mais atuantes, que mais construiu leis importantes para esse município, desde que aproximam o poder público da população e por isso a população de Passo do Minha deu mais uma vez essa oportunidade a mim, de estar novamente durante quatro anos na Câmara Municipal para continuar fazendo o trabalho, continuar desenvolvendo projetos importantes, proposições que venham atender de fato a nossa comunidade de Passo do Minha. Bem votado, como você foi, o terceiro mais bem votado do município, mil duzentos e alguma coisa de votos, não é? Mil duzentos e vinte e nove votos. Mil duzentos e vinte e nove votos. Como você vê que pode ser feita aí uma boa administração no próximo pleito, não é? Nesses, o que corresponde a 2017 a 2020, em Passo do Minha. O que é que tem a prometer o Leonardo Bruno em relação ao trabalho? Nós estamos afiados, nós temos muitos projetos ainda a ser apresentados, que durante esses quatro anos não foram possíveis apresentar todos, mas ainda nós temos muitos projetos e aqui eu posso citar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, em Passo do Minha, que é um projeto de minha autoria, já está em fase de conclusão, para protocolar, né? E aí nós vamos tramitar esse projeto e já, se Deus quiser, colocar o plenário da Câmara para ser votado no início já do próximo pleito legislativo, do próximo ano legislativo. E tenho certeza que os colegas vereadores, não só os que estiveram comigo na legislatura passada, mas os novos vereadores também, irão receber com muita alegria esse projeto importante. Nós temos muitas ocupações, muitas empresas que estão explorando, principalmente na área imobiliária do nosso município, nada mais justo do que construir uma lei municipal que institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Passo do Minha, para que nós possamos fiscalizar, de fato, esses empreendimentos que muitas das vezes estão degradando o meio ambiente e causando aparecimento à população de Passo do Minha, que tanto preserva, que tanto gosta da natureza.